Bom dia gente, eu acordei meio tarde hoje, eu fui dormir tarde, na real, o primeiro era tipo uma e meia e eu tive um pesadelo, então eu acordei acho que era umas cinco e meia da manhã, aí eu demorei muito pra voltar a dormir, enfim, dica do dia, ó, esse perfuminho aqui, véi, é do Johnson's Baby, né, esse aqui é o melhor perfume que existe, não tem erro, toda pessoa vai te amar se você usar ele. Ai, se liga, eu comprei Nutella, eu tô aqui no banheiro, vou tentar trolar a Ana, eu vou falar pra ela que eu preciso de papel higiênico, quando ela vier me trazer eu vou passar Nutella no dedo dela. Pra quem achou que ia ser igual no Paulista, aqui não, caralho, já tô sem voz, vão tomar no cu, aqui é São Paulo, aqui não, mano. Tchau, tchau, tchau.